Olá meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez a esse canal Pra você que não me conhece, meu nome é Gilmar Fernandes Eu sou transportador escolar E venho falar com vocês hoje aqui sobre um assunto Deixa eu botar o cinto aqui Sobre um assunto galera Que eu já deveria ter falado Desse assunto há mais tempo Mas só que eu vinha um pouquinho também Me privando E algumas pessoas Até me pediram pra falar Gilmar, fala a respeito desse assunto E qual é esse assunto galera? Veja bem É até um alerta para os pais E qual o transporte que ele coloca Os seus filhos Veja bem, pra você ser um transportador escolar Pra você tirar uma habilitação hoje Você tem que ser maior de 18 anos E pra aqui pro transporte escolar Você tem que ter uma habilitação da categoria D Você também tem que ter o seu avan escolar Ou uma van, ou um micro-ônibus Ou uma dobrou E você também tem que ter cursos na sua carteira Na sua habilitação Um curso chamado O curso chamado de transporte escolar Onde você faz esse curso aí No SESCENAR E ele te dá dica Como conduzir carro Com crianças E outras coisas Você tem que ter o seu avan escolar Você tem que ter um avará de circulação Esse avará Você Tirando a prefeitura A prefeitura aqui exige Aqui na minha cidade Que o carro tem que ter pelo menos 10 anos de uso O carro tem que ter Tem outras cidades Cada cidade tem as suas regras Tem cidade que é 5 anos de uso do carro E assim vai Né Então Isso tudo pra você ter Um transportador escolar O nosso avará Você Tira ele Ele tem Uma validade de um ano Só que você renova ele Em 6 em 6 meses Você tem que renovar Nessa renovação Pra você ter esse avará Você tem que ir Tirar uma 3 atestados De conduta Da polícia civil Militar E federal Você tem que ter Esses atestados Você tem que ter o atestado médico Também Opa 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 Ora meu irmão Para aí não Você tem que ter Esses Você tem que pagar a taxa Também a prefeitura O cara parou na minha frente Fechou o sinal Ah Brincadeira Os motoristas Aí você tem que pagar As taxas Na prefeitura Pra você tirar E salvar Então assim É uma série de coisas Que você tem que ter Veja bem Aí outra coisa A vistoria que é feita Na prefeitura Quando você vai Quando você vai tirar Quando você vai tirar o salvar Eles olham tudo no carro Né Todos os itens de segurança Os cintos Tem que todos Estar funcionando Sinal Seta Tudo Tudo Você tem que equipar o carro O que eu quero dizer Quando chegou lá Quando chegou lá Ele também estava lá E ele também A mesma coisa Só sabia o nome da criança Não sabia quem era E na hora Foi feita até uma chamada De vídeo Prestei atenção A mãe autorizando Que ele pegasse Essa criança E qual o assunto É isso aí galera As pessoas Muitas das vezes Não querem pegar Um transportador escolar Todo legalizado Entendeu Não querem pegar Aí querem Muitas das vezes Pegar uma pessoa Que não é qualificada Pra poder Estar pegando Seu superior Que ele sempre Diz pra gente Que os filhos Deles São o bem Mais precioso Que ele tem Como é que é O seu filho É um bem tão precioso Que você pega Seu filho E bota na mão De qualquer pessoa Você não conhece Veja bem O cara não sabia Nem quem era criança Não sabia Nem quem era criança Galera Aqui ó Eu tenho uma van De 15 lugares Eu aqui Hoje Eu trabalho Com duas monitoras Porque Veja bem Esse cara lá O que ele fez Deixou o carro Lá fora E foi pegar Criança Lá dentro Da escola Deixou as crianças Sozinhas Com o carro ligado Olha que criança Você tem que ter O máximo de atenção E ele deixou lá E ele deixou lá Então assim Gente A pessoa tem que entender Que Carro Particular Não é van Escolar Não é van Escolar As pessoas Tem que aprender A respeito disso aí Porque é complicado Porque é complicado Como é que você Bota o seu filho Sem você saber Quem é Toda vez que eu vou Fechar um Um contrato Com a mãe Eu prefiro Ir na casa Para a pessoa Me conhecer Saber quem é Para você também Ver as crianças Para você saber Então assim Quando eu falo A respeito De toda a documentação Por que se exige Esse atestado Da polícia civil Da polícia federal E da polícia militar Procura saber isso Porque hoje em dia Você sabe Que tem muitas pessoas Pedófila E você vai trabalhar Com criança Então você vai entregar Naquele momento Aquela sua criança A um transportador escolar Ele vai pegar Na sua casa E levar para a escola Então as pessoas Tem que saber disso Não pode Né E como é que você Entrega a sua criança A uma pessoa Que você não conhece A pessoa O cara não sabia Nem quem era A criança Então assim Então Pera um preço Mais Mais em conta Vamos dizer assim Ou mais barato Eles acham Aí pega um carro E bota aí Em qualquer carro Aí você não conhece Ainda tem também O que? Uma falha Da fiscalização Também que eu acho A falha Da fiscalização Porque aqui na minha cidade Quando eles Entregam o alvará Para a gente Aí eles começam Agora a fazer A fiscalização Antes de nós Para escolar Ele só Fiscaliza A van escolar O cara O cara chega lá Com o carro Crandestino Na porta Da escola Pega as crianças Eles estão vendo Mas eles não Fiscalizam Então assim É muita cobrança Em cima do transportador Escolar Mas o cara Vem lá Com o carro Crandestino E leva a criança Alegando Não isso aqui É meu sobrinho Quer dizer O cara está com o carro Cheio de sobrinho Dentro do carro É complicado Né galera Então assim É muito complicado E é um alerta Para os pais Vejam bem Onde vocês Estão colocando Seus filhos Qual o transporte Que você está colocando Seu filho Mais uma vez Eu digo aqui Carro de passeio Não é van escolar Eu disse aqui A vocês No início Do vídeo O que precisa Para o cara Ter uma van escolar Entendeu Mas Fica a dica aí Se você também É transportador Escolar Deixe seu comentário O que você acha Do assunto Se você é pai Se você é mãe Deixa aí também O seu O seu Comentário O seu Se você é mãe O seu A dica Se você é mãe